O ministro da saúde foi ontem à cidade de Aparecida, em São Paulo, para relembrar a necessidade dos pais levarem as crianças menores de 5 anos para se vacinarem contra a poliomielite. A cobertura vacinal está baixa e nós precisamos fazer com que essas coberturas sejam recobradas. A meta é vacinar 95% das nossas crianças abaixo de 5 anos. Vocês sabem quantas são no Brasil? 15 milhões. Então vamos arregaçar as mangas, vamos furar a sola do sapato. Se os pais não trouxerem as crianças para a sala de vacinação, vamos buscar essas crianças com os nossos agentes comunitários de saúde, com a nossa estrutura de enfermagem. O importante é que consigamos cumprir o nosso papel.